Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas. Eu sou Victor Gouveia e o boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Ontem à noite, dois assassinatos foram registrados na zona leste de Manaus. A vítima de um desses homicídios já tinha escapado de ser morta no início do mês. O primeiro assassinato foi nesta rua do Jorge Teixeira. Passava às 7 da noite quando o crime foi registrado. A vítima passava aqui pela rua 5 quando ocupantes de um carro vermelho pararam na frente dele. Em seguida desceram e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu aqui no local. O Arlisson Lima de Souza, de 27 anos, era usuário de drogas, segundo familiares. Ele foi atingido por vários tiros na cabeça. Também na zona leste, um outro homem foi executado a tiros. Lucas da Rocha Pinheiro, de 20 anos, estava na casa da madrasta, nesta rua do Nova Conquista, quando foi surpreendido por pelo menos três homens armados. Ele ainda tentou fugir dos assassinos, mas foi morto com pelo menos nove tiros de pistola. A vítima já havia escapado de uma tentativa de homicídio no início deste mês. A polícia civil investiga a motivação e a autoria dos dois crimes. Um homem identificado como Everson Nunes, de 25 anos, foi morto no início da tarde de ontem, no bairro Presidente Vargas, na zona sul da capital. Segundo testemunhas, dois homens em um carro verde teriam perseguido a vítima até um beco, onde foi alvejado com pelo menos nove tiros. De acordo com a polícia, o jovem pode ter sido morto por um acerto pelo tráfico de drogas. A delegacia de homicídios vai investigar o caso para chegar até os autores do crime. Três jovens da mesma família foram presos pela polícia durante uma perseguição na zona leste da capital. O trio estava armado e pretendia praticar arrastões usando um carro alugado. Os irmãos Kelvin William Chagas Santana, de 18 anos, e Jordão das Chagas Santana, de 25, e o primo deles, Adriano Félix Menezes, de 19, foram detidos na noite de ontem depois de colidir esta picape com uma viatura da polícia militar durante uma perseguição. A viatura estava dando acompanhamento ao veículo, aí repassou as características, e nós fizemos o cerco e na oportunidade conseguimos trancar o carro deles, obrigamos eles a parar. O acidente foi nesta avenida do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O veículo usado pelos suspeitos era alugado. Com o trio foi encontrado este revólver calibre .38, com quatro munições, um simulacro de pistola e esta faca de cozinha. Na delegacia, os suspeitos disseram que pretendiam fazer arrastões e que chegaram a roubar o celular de uma vítima na zona norte da capital. Preliminarmente já foi verificado que eles não têm passagem. Eles informaram que é a primeira ação de roubo deles. O bando foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e roubo majorado. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo lá na zona leste de Manaus. Quem acompanhou esse caso e traz os detalhes para a gente é o repórter Valtir Adriano. Policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano receberam uma denúncia anônima pelo Linha Direta, o ROCAM Comando. A denúncia dava conta de um rapaz que estaria traficando drogas lá na rua 10, no São José 2, na zona leste de Manaus. Quando eles chegaram lá, o rapaz, bastante nervoso, foi abordado pelos policiais e com ele foram encontrados uma certa quantidade de drogas, além também de um revólver calibre .38 com quatro munições e uma balança de precisão. Ricardo Lasmar, como é que vocês conseguiram chegar até essa ocorrência, até esse rapaz? É isso aí, Valdir. Nós recebemos uma denúncia através do WhatsApp, denúncia ROCAM, que é o 92807574, de que um cidadão estaria guardando uma arma de fogo e alguns entorpecentes em sua residência. Nós nos deslocamos até o São José Operário, até o referido endereço e constatamos dentro da residência dele o revólver calibre .38, 11 substâncias entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Pois é, o fato é que esse rapaz foi identificado como Renato dos Santos, tem apenas 23 anos de idade e já respondia também um processo aí por esse mesmo crime, ele já tinha passagem pelas autoridades judiciárias. Ele foi encaminhado até o 9º Distrito Integrado de Polícia, lá no São José, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que era revólver calibre .38 e também associação ao tráfico. Esse material apreendido foi apresentado lá no 9º DIP e agora é esperar que as autoridades mantinham esse rapaz atrás das grades, uma vez que ele já é reincidente nesse tipo de crime. Eu volto com você ao estúdio. O Rio Negro continua baixando e já atingiu 18 metros e 67 centímetros. O nível ainda está longe da marca histórica de 2010, mas provoca mudanças no cenário da cidade e causa transtornos para quem mora às margens dos igarapés. Quem mora nas palafitas, às margens dos igarapés, conhece bem os problemas desse período seco. Acúmulo de lixo, quando chove a água atrás, todo aquele lixo acumula debaixo das casas, acaba trazendo odor, fedor para dentro das nossas casas. De fato, o lixo está por toda a parte. Onde a água secou, ficou a sujeira. Mas esse não é o principal problema da vazante. A grande preocupação é a navegação, que em alguns locais fica um pouco difícil. Para o Rio Negro, a gente ainda está com uma folga, apesar da vazante estar significativa. A baixa do rio a gente consegue ver e está bem próximo da mínima desse ano. Mas o que preocupa mais são as bacias menores, que fica mais complicado a navegação. Quem vê esse solo rachado e seco, nem imagina que há dois meses era impossível caminhar aqui onde nós estamos. Tudo estava alagado e encoberto. Hoje, esse é o cenário. Garapeda do Candos, que antes cobria toda essa área, agora corre naquele pequeno espaço. E a situação deve se agravar ainda mais. É que, segundo os especialistas, a vazante ainda deve se prolongar pelas próximas duas semanas. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro era de 18 metros e 67 centímetros. Quatro metros a menos que na mesma data de 2010, quando foi registrado a maior seca do estado. A gente imaginava, pelas previsões, que ia começar a chover agora final de outubro. Então ainda está pouco ainda essa quantidade de chuva para subir o rio. Chuva mesmo só em dezembro e ainda assim abaixo da média. De qualquer forma, a Defesa Civil já está preparada para a chegada do período. Afinal, Manaus tem mais de 700 áreas de risco. Não interessa se vai ser acima da média ou abaixo da média, vai ter a chuva. Então isso preocupa a Defesa Civil no planejamento dela com relação à parte de deslizamento e desabamento. Porque a gente tem nossos pluviômetros na cidade de Manaus, próximas áreas de risco da cidade de Manaus. E esses pluviômetros a gente fica monitorando a quantidade de chuva que cai nessas áreas. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine, inaugurou a sexta unidade aqui na cidade de Manaus. Além de oferecer vagas de trabalho, a intenção dessa nova unidade é dar oportunidade de qualificação profissional para quem busca o primeiro emprego. A maratona da Edmar e do Francis Mar em busca de emprego começa bem cedo. Eles seguem distribuindo currículos e nesta segunda-feira aproveitaram a inauguração do novo posto do Cine para tentar uma vaga. Eu, por exemplo, já estou com quatro anos desempregado, correndo atrás de um emprego. A gente espera que essa inauguração desse novo posto do Cine em Manaus dê mais oportunidade para o trabalhador manauara. Eu fiquei sabendo pela matéria do jornal e aí eu vim aqui recorrer a uma vaga. Espera sair daqui empregada hoje? Ou pelo menos com uma vaga? Com certeza, com certeza. O Cine agora tem seis postos em Manaus. Esse novo na Avenida Constantino Neres, Zona Centro-Sul, vai substituir o posto do Sistema Nacional de Emprego, localizado no prédio do Edifício Garagem, no centro da cidade. Nós estamos aqui com uma capacidade de mais de 500 pessoas para serem atendidas diariamente. Nós temos serviços de encaminhamento para emprego, cadastro, seguro-desemprego e emissão de primeira e segunda via. Além da qualificação, que nós temos um departamento de qualificação, onde os treinamentos vão acontecer aqui também. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as duas da tarde. Além de oferecer vagas de trabalho, a intenção dessa nova unidade é dar oportunidade de qualificação profissional para quem busca um emprego. Nós estamos substituindo a unidade lá do Garajão porque ela não resolvia mais. Esta aqui, como a gente vê, é confortável. Ela faz um atendimento, portanto, digno para os que estão precisando de emprego. Enfim, é muita gente em Manaus. Durante a inauguração do Cine, o prefeito de Manaus também falou sobre o atual cenário político e rebateu as críticas do governador sobre a sua gestão. Nós estamos diante de uma pessoa insana. Se eu fosse parente, eu interditava o governador amazoniano. Interditava. Não mexer mais em dinheiro, não tomar mais decisões assim sem a família aprovar. Manaus e o Amazonas precisam de paz e não dessas pendengas jurídicas que vêm sempre do perdedor, daquele que não teve voto suficiente. Enfim, a gente está prestando um grande desserviço. Amanhã, Manaus completa 349 anos de fundação. E para comemorar, no Passo da Liberdade, o museu vai ser aberto para mostrar as principais fases da metrópole amazônida desde o surgimento. Uma Manaus vista de um jeito bem regional. Assim é o museu da cidade de Manaus. A unidade instalada no Centro Histórico da capital traz uma nova opção de estudo e apreciação ao manauara. Nós não gastamos nenhum centavo de dinheiro público aqui. Foi um acordo feito entre a Samsung e o Ministério Público do Trabalho. Isso rendeu para nós esse presente para o povo de Manaus na sua data. Há quatro anos que nós batalhamos nisso, para que as coisas andassem, para que as coisas saíssem. Foi criado todo um sistema de navegação para cegos. A gente tem um áudio guia pensado para eles. Todas as coisas são narradas, tanto para estrangeiros como cegos, quanto deficientes auditivos. Eles sempre têm uma forma de interagir com o espaço. As imagens desses monitores instalados no alto refletem nesta mesa, em formato de garapé, todas as fases do desenvolvimento da capital amazonense. E a tecnologia não para por aí. Painéis de LED mostram em vídeo a história da cidade. Depois de 349 anos de presente para a cidade de Manaus, um museu interativo, tecnológico, inclusivo, onde o Manauara vai poder se identificar. Aqui são expostas todas as características culturais do Amazônida, desde a fase áurea da borracha até as construções mais modernas. O palácio tem 120 anos. Aqui funcionou a sede da Prefeitura de Manaus por quase um século. A criação do museu foi anunciada em 1982, mas o projeto ficou parado por quase 20 anos. Ele funcionaria inclusive em outro endereço, na rua da instalação. Mas em 2015 a ideia foi retomada. E o projeto ganhou outro local, o Passo da Liberdade. O museu abre as portas a partir desta quarta-feira, dia 24, aniversário de Manaus. Ele funcionará das nove da manhã até as cinco da tarde. E daqui a pouquinho, às 10h30, continua a rodada de entrevistas com os candidatos a governo do Amazonas. A Márcia Lasmar já está no estúdio, olha ela aqui. E vai contar para a gente como é que vai ser essa conversa hoje, o candidato Wilson Lima, né Márcia? Isso, Vitor. Bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Exatamente, ontem nós convidamos o candidato Amazonino Mendes, ele não compareceu. E hoje nós convidamos o candidato Wilson Lima, do PSC, já está na TV. E daqui a pouquinho, às 10h30, a gente conversa com ele. E eu vou conversar com ele como Gerson Severo Dantas, do nosso portal Em Tempo. Jornalista também estará aqui. O nosso querido Mário Adolfo, do Jornal Em Tempo. Nilton Correia, do blog BNC. E Tadeu de Souza, do Agora Parentis. Todos nós estaremos aqui para meio que sabatinar o candidato ao segundo turno, Wilson Lima, do PSC. Vamos falar de vários assuntos. Fizemos uma enquete, um fala-povo na rua, para poder ouvir as pessoas nessa reta final do segundo turno. E a gente começa às 10h30. Vamos falar de tudo. Vamos falar das fake news, vamos falar dos assuntos que hoje são polêmica nessa segunda parte aqui das nossas eleições de 2018, aqui no estado do Amazonas. E o Wilson Lima vai conversar conosco, vai responder perguntas que há muito tempo são feitas. E hoje a gente vai conseguir ouvir dele todas essas respostas. Então 10h30 a gente entra no ar, fica até meio dia, que é o horário que entra a propaganda eleitoral gratuita. Excepcionalmente o programa vai ser especial, vai trazer propostas, vai trazer ideias, vai trazer mais uma vez a festa da democracia, que é conversar com os candidatos ao governo do estado. É isso que a gente precisa, ouvir ideias, ouvir propostas, não ficar só com reclamação, só com notícias que não são verdadeiras e tudo isso. Tudo que o TRE sempre combate, a gente vai tentar combater hoje aqui também. Então 10h30 a gente entra no ar, Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você, boa entrevista aí com o candidato. Olha, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Até lá.